Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa que fala tudo sobre o futebol, com muita informação, opinião, debate e com a linguagem que o torcedor gosta. E hoje continuaremos exibindo aí entrevistas especiais que fizemos na nossa visita, tanto na Cidade do Galo, quanto na Toca da Raposa. Vamos conferir. O Bate-Papo Esportivo está no ar e a partir de agora vamos conferir aí a primeira parte da entrevista que o Rui fez com o atacante Fred na Cidade do Galo, com participação de Paulo Roberto Prestes. A resenha foi boa. Vamos conferir. Aí galera, agora tirem as crianças. Você vai escutar aqui eu falando? Eu não vou ser convidado para ir lá não? Você vai? Você vai? Vocês estão gravando isso. Está gravando aí, né? Está pegando a aula. Você vai lá? Cabeça, você nunca me chamou? Não te chamei? Não, galera. O diretor, nunca me chamou. Você vai? Claro, pô. Olha, é igual as partidas de futebol e o que nunca sai? Fala, galera do Bate-Papo Esportivo. É aí mais uma presença especial, meu amigo e matador, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, meu amigo Fred Tsunami. Cabeça fenômeno. É um prazer estar aqui falando com vocês, com você especial, porque é um dos amigos que eu fiz aqui no futebol e para mim é sempre bom estar junto contigo. Vamos lá, meu amigo. A gente passou por muita coisa juntos, né? Passamos pela mesma base, América Mineiro. Chegamos praticamente juntos no Cruzeiro. Você chegando naquele golfezinho. Já fiquei sabendo que você continua a me treinar só de Havaiana, não aprendeu. Você e o nosso querido Juarez. O que mudou? O que mudou na vida do Fredão, Dom Fredão? Como o Dom Fredão está hoje, mais experiente, mas não deixa de ser matador? Então, irmão, o estilo é o mesmo. Aquela elegância de sempre, com chinelo Havaiana nos dedos, uma bermudia, blusa normal. E acho que mais amadurecido, mais tranquilo. Só família agora, graças a Deus. Já com três filhos, né? O João Pedro está para chegar aí também, já está com cinco meses, a minha esposa. Então, assim, bem centrado e desfrutando bem o futebol, mesmo com essa pressão toda que existe. Ainda conseguindo fazer uns golzinhos de vez em quando e desfrutando bem. Então, estou feliz aqui no Galo, em BH, minha casa, estou bem. Algumas coisas. Agora vamos voltar um pouquinho atrás. Nós passamos por uns momentos complicados juntos. Vamos voltar na época de um ex-clube, onde você tem uma história grande. Fez muitos gols, está aí entre os maiores artilheiros. Sendo que eu cheguei, eu acho que em um dos momentos piores da sua carreira, que você estava voltando da contusão séria. E juntos, com 99% para cair do rebaixamento, com a sua volta, nós voltamos a vencer. Foi um dos momentos mais marcantes da sua carreira, Fred? Sem dúvida. Você estava lá, você era um dos líderes daquele time nosso. Você viu o que nós passamos, principalmente internamente, coisa que a gente não fala. Talvez não vamos falar só quando... Escrever o livro. Quando... Para os nossos netos, né? Porque tem cada coisa, cara. É assim, mas que serviu de aprendizado demais. Todo mundo já tinha dado o Fluminense como rebaixado naquele ano. E muitos jogadores saíram. Eu lembro que o Cuca me chamou, chamou você. Rony. Juntou o Rony. O Fita de Bauru, o Fernando. Quem mais chamou? Chamou o Conca também. Falou assim, gente, ó, são vocês aqui e a meninada, muitos meninos de 18, que nunca tinham jogado no profissional. E ali, cara, Deus colocou a mão, a gente juntou, fechou e a gente conseguiu dar aquela arrancada. E eu falo, eu considero, eu creio que você também, que ali foi como um título para mim. Aquela arrancada de 2009, aquela escapada ali do rebaixamento, foi como um título na minha carreira. E quase nós ganhamos o título da Sul-Americana, né, de tabela. E deixa eu te falar, você teve um período, né, na Europa e já está no futebol brasileiro há algum tempo. A gente passou por alguns, a gente conhece vários centros de treinamentos no futebol brasileiro. E quando eu cheguei aqui no centro de treinamento, se você não sabe, eu estive aqui em 1992. Eu comecei jogando no Atlético, o Atlético só tinha esse campo, onde é o hotel da categoria de base era apenas um esqueleto. O que representa hoje, para o atleta profissional, uma estrutura que o Atlético tem? Cara, isso daqui, para mim, eu costumo falar com, brincar com a minha esposa, ela fala, está demorando, está demorando um pouquinho. Você chega, você tem campo da melhor qualidade, você tem academia, fisioterapia, tem de tudo. Tem piscina aquecida, fria para a sua recuperação. Corpo físico, né, o staff do Galo é fenomenal, a galera sempre presente, procura individualizar o trabalho. Nós que já passamos dos 30, né, 30 e cacetada, tem sempre que ter um trabalho fora do gramado também, para jogar a temporada inteira. E esse ano, acho que foi o ano que eu mais joguei, né, estou com 34 anos e foi o ano que eu mais joguei. Eu fiquei parado só 13 dias e é muito devido a essa estrutura física e da comissão técnica. Você falou a respeito de amadurecimento. Eu que te conheço muito bem, né, eu vejo um Fred muito diferente dentro de campo. Participativo você sempre foi, principalmente em que a equipe mais precisou. Esse ano o Atlético, acho que fez um... Eu mesmo maluco. É, eu acho que... Também, também. Averter, mexer com o grupo. Mas esse ano, acho que o Atlético teve um dos piores momentos dele dentro de casa. E você, principalmente dentro de dependência, muitas das vezes, você deixava com que o Robinho, às vezes, respirasse um pouco mais, ajudando a equipe na marcação. E muito se cobrava respeito, acho que foi o maior período que eu já vi, que eu te acompanhei na questão dos gols. Mas, mesmo assim, a gente sabia que era questão de tempo. O que aconteceu com o Atlético dentro de dependência? Você consegue enxergar o porquê desses resultados negativos, onde o Atlético sempre foi tão forte, Fred? Bom, aí começou com o estado emocional, né. A gente começou a perder uma, perde duas. Daqui a pouco você já entra com desconfiança, torcedor já começa uh, 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 uh. Isso pesa, a gente tem que juntar, tem que tentar. E eu acho que, agora falando individualmente, eu acho que foi o ano que eu mais sofri. Porque as características do jogador para jogar no galo é o jogador raçudo, que dá carrinho. E eu tentei fazer isso por um tempo e não são características minhas. Então, eu não estava sendo eu, estava marcando muito. Saindo da área. Voltando completamente da área. Então, assim, eu estava distante do gol, tudo para ajudar a equipe. E deixei de ajudar a equipe onde eu sei ajudar da mesma forma, que é perto da área, fazendo os gols. Chegou o Osvaldo e colocou os negócios no lugar, colocou tudo no lugar. E falou, meu filho, aqui é o que você sabe fazer, é o que eu conto com você. E ele endireitou. Falou, você está fazendo o que você não sabe fazer com perfeição. E aí, agora, as coisas voltaram ao normal. Mesmo nesse ano ruim, conseguir fazer 28 gols aí, faltando duas rodadas ainda, não está tão péssimo assim. Você tem o número de gols que você tem na carreira, ao todo? Olha a cabeça, não tem. Perdeu as contas, né? Eu deixei de ser boleirão tem uns dois anos só, aí eu parei de contar. Bom, pessoal, agora eu tenho uma dica para vocês. Esse recado é para você que está em busca de um trabalho, uma oportunidade de recolocação no mercado ou sonha com seu primeiro emprego. A Mundial é uma das maiores empresas de vendas à distância no Brasil e está com vagas apertas para telemarketing. E essa pode ser a sua grande chance. Além de salário fixo, tem comissão de vendas, vários benefícios e muitas chances de crescimento. Não tem bobeira, cadastre seu currículo agora no www.mundiali.com.br. Repetindo, www.mundiali.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí!